Daqui a pouco vai começar o grande prêmio do Japão de 1990. Os pilotos já estão se preparando. Mateu! Tenho certeza que você está preparado, Ayrton? Vai ser o dia, Senna. Nesse ano eu vou ser tricampeão mundial. Senna vai tentar ultrapassar pela estrada gigante, Cássio. Senna baixa no próximo. Senna vai tentar ultrapassar pela área de escape. Senna vai ser suspeita do resto da temporada. Não será sua culpa dele de cima. A multa de 100 mil dólares para os outros pilotos. A melhor decisão é a minha decisão. Trouxeram esse assunto de volta e ainda trouxeram isso de um ano muito ruim. O pior ano que eu já tive na minha vida. O campeonato está terminado e Ayrton Senna é bicampeão mundial de 1990. Aperfeita! Aperfeita! Suzuka!